Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. POU! Hoje eu acordei encabulado com as frutas do passado que vivia acontecendo. Fui, chavei um baseado, logo, logo deu um estrago, eu tô passando mal veneno. Fui, acionei meu aliado e trocamos vários papos e eu já tô desenvolvendo. Moleque! Era vários papos de progresso pra investir no seu sucesso e mostrar o seu talento. A meta do moleque é ficar rico, já pensou em ser bandido, mas isso aí é prejuízo. Então, quero os camaros, a zonete, já cansei de mobilete, bicicleta, pé de beck. Hoje eu acordei encabulado com as frutas do passado que vivia acontecendo. Fui, chavei um baseado, logo, logo deu um estrago, eu tô passando mal veneno. Fui, acionei meu aliado e trocamos vários papos e eu já tô desenvolvendo. Moleque! Era vários papos de progresso pra investir no seu sucesso e mostrar o seu talento. A meta do moleque é ficar rico, já pensou em ser bandido, mas isso aí é prejuízo. Então, quero os camaros, a zonete, já cansei de mobilete, bicicleta, pé de beck. Hoje eu acordei encabulado com as frutas do passado que vivia acontecendo. Fui, chavei um baseado, logo, logo deu um estrago, eu tô passando mal veneno. Passado. Fui, acionei meu aliado e trocamos vários papos e eu já tô desenvolvendo. Moleque! Era vários papos de progresso pra investir no seu sucesso e mostrar o seu talento. A meta do moleque é ficar rico, já pensou em ser bandido, mas isso aí é prejuízo. Então, quero os camaros, a zonete, já cansei de mobilete, bicicleta, pé de beck. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Hoje eu acordei encabulado com as frutas do passado que vivia acontecendo. Fui, chavei um baseado, logo, logo deu um estrago, eu tô passando...